Alô você que tá curtindo aí meus vídeos aí que me acompanha pelo canal Gilson Rodrigues aqui quem não conhece aqui o seu Edilson aqui tá aqui o Zerunha ali tá minha mãe ali e hoje a gente quer mandar um alô especial aí para o seu João Pedro lá em Pernambuco também para a senhora sua esposa a senhora Rosilda e também para seu filho Jeremias e também para sua filha Rosângela e também um alô aí especial para a sua cunhada Cícera que hoje está de aniversário meus parabéns muitas felicidades muitos anos de vida aí Dona Cícera cunhada de seu João Pedro e muito obrigado a você curtir meus vídeos também um alô especial aqui para o Genivaldo Genivaldo que é sobrinha da Maria de Olinda ali o Zerunha Genivaldo lá em São Paulo também curte nossos vídeos muito obrigado aí Genivaldo que curte nossos vídeos aí valeu essa vida Maria né e também quer mandar um alô especial aí para o Magno Magno filho do Caboquinho lá no Rio de Janeiro também para o Caboquinho Penha aí também para dar uma franquinha e toda a sua família lá no Rio de Janeiro valeu muito obrigado vocês curtirem meus vídeos aí galera e a gente tá apresentando aí um vídeozinho novo aí para vocês ver uma Zerunha aqui né Zerunha faz negócio de trama aí que Zerunha é enrolando né e a gente tem mandado também um alôzão aí para o Antônio da Ana lá no Pau da Arco 1 que curte nossos vídeos aí também né Ana Zabete vai ser o Zé CD também aquele alô aí para o Raimundo aí o Raimundo de seu Zé Messias lá Raimundo você está em São Paulo ou não sei onde é que tu está Raimundo também para o cunhado do Raimundo aí que é seu palito ali na lagoa do Américo né é isso aí fala aí Zerunha eu tenho vou mandar uma alusão aí para toda a galera que assiste nosso vídeo aqui do nosso município aqui de Carvalbao e e aí no Rio de Janeiro também em Fortaleza Ariel aí com a sua turma e o Rio de Janeiro também o o Sérgio Souza foi o que o Sérgio Souza foi quem indicou uma alicebito né o Sérgio Souza aí o Rio de Janeiro o Sérgio Souza o Lindomar Marrocaro o pai de Orlando na família o Gustavo mais maculado e toda a galera que assiste nossos vídeos pois é Hernani o Ala pois é isso aí minha gente a gente fica muito agradecido aí a cada um de vocês que está inscrito no canal a gente não dá para falar o nome de todos que são muito eu e Zerunha aqui a gente fica feliz a cada um que está chegando no canal aí que está fazendo parte dessa família que vai juntando 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 gente vai trocando mensagem trocando palavra e vai a gente vai se conectando valeu muito obrigado aí por você estar inscrito no canal e vamos ao vídeo que está chegando a este vídeo é bom não é não Zerunha valeu quem sabe quem já assistiu é mas eu gostei muito obrigado aí galera e vamos curtir o vídeo é oito horas porque tu cuida só três horas por eu trabalho três horas vai por um dia três horas três horas olha aí ó olha a ligeireza olha aqui sabe trabalhar olha o rapaz a gente tem que que vai ter a reposar vizes aí só deve mais chegar chegar lá e bota a Xerubá aqui vai ficar dono de mamar está aqui de perto não você sabe que é que dá de uma manchada é um homem aqui ninguém sabe que é a escada mãe terra é o nome dela lá lá você quer eleitar as leirinhas lá para nós fazer você é leite bota ai que eleita bota as leirinhas bota as leira é a lato três e sessenta leira Três hentos reais. Três hentos reais? Você é doida velha. É que é demais. Pode me dar os duzentos? Você me deu cem hoje. Você paga cem hoje e amanhã depois nós terminarmos. Você me deu o resto. Tá bom. E depois me deu cem cem. Eu peguei na hora e peguei na hora e peguei na hora e peguei na hora e se quer. Eu não quero que você espera vocês. Amanhã eu não quero que vocês me enganem não. Não, mas nós nunca não. Você é um cabonet cabadão mesmo? Você está rindo do jeito do senhor. Você está rindo aí olha. Você não segue bem e nós trabalha até você. Aí você já viu que nós passamos um tempo. Aí você dá um cem conto hoje. Quando nós terminarmos você dá outro cem, tá bom? Nós estamos nisso hoje. Aí você... Olha, eu vou confiar na palavra de dois homens. Dois homens de bigode, viu? Dois homens de bigode. É sério, homem. É sério, aí você me deu uma palhaçada não. Não quero nem cem de neve não. Se eu vinha aqui atrás de você, não foi lá e eu vinha atrás de você e já conversa. É, eu sei que é. Aí você me deu cem conto aí para nós... Você faz reúne pela leitinha tem que receber a entrada, né? Isso é bom. Eu vou tirar os cem reais do bolso e vou pagar. Abra o outro. Vou pagar. Pagar logo a dinheitada. Mas esse pequeno negócio tem que pagar a dinheitada que merece. Não, 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 não. Isso aí é lenda. Isso aí é lenda. Isso aí é lenda. Eu vou confiar em vocês. Pode confiar. Pode confiar. A sede é bonita? É, precisamos comer logo ele de frango daqui a pouco, né? Porque amanhã nós irá fora. Pode esperar nós lá. Vai comprar a panelada? Comprar a panelada. É a panelada. Você só compra a panelada? É. Nós chegamos lá forte no serviço, né? Você compra a panelada, você compra o deserto, viu? Tá certo. Eu tenho a gente para ele. Para ele. Só dizer que eu comi panelada demais e fez mal. Mas a menina está bastante esperta, hein? Fiquei junto à barriga. Eita, bicho. Eita, bicho. Bom dia. Boa, boa, boa. Está bom demais, velho. Eu deixei vocês no trabalho. Vocês não chegaram lá. Seu Zé, mas você sabe que eu não desgalomir comi panelada demais. Comi demais, porque deu 50 compras e comprei panelada e comi demais, ó. Aí eu deixei a noite. Ele passou mal. Passei a noitinha indo para o banheiro. Aí eles vêm aqui. Aí como é que ele ia trabalhar desse jeito? É não. Ele não podia trabalhar não. É não. Foi com toda certeza. Se ele fosse trabalhar lá ainda, eu fiz um sujação de gumes lá que ele estava ruim da barriga. É mesmo. Aí para a barriga. Vamos reclamar de novo. Ó. Não entende aí dentro. Ah, não sai não. Não sai não. Ei. Vamos ver se está isso a jeito para nós ir amanhã. Rapaz, que é isso. Eu queria que você me arranjasse. Seria 10 quilos que eu estou fazendo. Ele aqui é 2 reais emprestado. É. Seria que eu sei adiantado. 10 reais mais emprestado. É. Mas você não tem cara de chegar me parar mais 10 reais emprestado. Pois é. Mas você vê que eu comprei 50 quilos de panela. Comi demais. Mas eu vou lhe dar barriga. E eu vou lhe dar os 10 reais emprestado. Se você comprar o remédio e eu lhe esperar lá. E você não foda. Não. Isso não acontece não. Não acontece não. Eu vou lhe dar. Vou lhe dar mais 10 reais. Pois está bom. Acaba bom. Você pode esperar que amanhã... Amanhã nós vamos... Parleira tudinho. Nós vamos chegar lá em 4 horas da manhã. Vão lhe dar mais 10 reais. Vão lhe dar mais 10 reais. Vai para a farmácia. Comprar o remédio para você ficar bom. Vão chegar lá amanhã. Quatro horas da manhã. Vão lhe dar mais 10 reais. Vão esperar vocês para fazer o café. Cair tapioca... Lá na manhã. Pois está bom. Não sai com ninguém. Pois está bom. Mas eu estou achando que você ia enganar de novo. Vai não, seu velho. Pode ir para cá. Estou desconfiando. Correia a cara de vocês. Aqui trabalha. Olha. a gente tá no Paraná, rapaz a gente trabalha viu rapaz o rei, se eu não olhar direitinho vocês aqui aqui são trabalhadores eu vou confiar em vocês, amanhã eu vou esperar vocês rapaz pode esperar vocês vocês ganhados de novo não, senão isso é ganhador não nasceu o diabo, você ganhou o ombro de novo eita mistura, rapaz o Zé caiu na linha de novo o Zé